é muito bem gente gomes para mais um vídeo então gente hoje eu vou te ensinar como você baixar o office né o office ou como você chama word enfim este maravilhoso programa grátis sem você pagar nada tá certo então fique até o finalzinho do vídeo se inscreva no canal fique até o finalzinho do vídeo para você entender como instalar certo e também compartilha esse vídeo para os seus amigos e deixa o seu like então gente vamos lá vamos aprender como você vai baixar o office no caso aqui é o livre office este programa aqui é a mesma coisa praticamente do word da microsoft enfim aí você vai fazer o que você vai colocar o nome aqui em cima livre office veja bem esse aqui é um programa totalmente gratuito aí você vai clicar nesta opção aqui ó home né você clica aqui homem aí aqui você né vai clicar em baixo já e aqui gente é o seguinte veja bem você tem que deixar atenção aqui numa coisa se o seu windows for de 32 bits né você clica nesse aqui se o seu for de 64 bits enfim né no caso windows se for o linux se for de 64 ou então esse outro aqui que é outro tipo de programa então o meu é 64 bits até eu venho para cá certo em 64 bits e aqui você vai fazer o seguinte você vai clicar em baixar não tem segredo preste atenção bem direitinho no passo a passo para você assim não errar você clicou em baixar né ele vai começar né começar né aqui ó no cantinho da tela a fazer o download e aí quando ele terminar de baixar você ou você clica aqui dependendo da sua internet se ela é rápida enfim né então terminou de baixar você clica e instala então você tem essa opção você tem essa opção de clicar aqui né e executar ok ou então você pode aqui em esse computador e você ir na opção download e ele vai estar aqui também ele vai estar aqui também então vamos lá e você vai clicar em próximo aí típica certo normal aí próximo criar um atalho próximo e aí ele vai começar a fazer a instalação certo então preste bastante atenção se o seu computador é um pouco mais lento ele vai demorar um pouquinho mas se o seu computador já foi um computador melhor né com uma placa mãe melhor um no caso um processador 1 5 1 3 1 7 e aí ele vai instalar com certeza muito mais rápido certo então estamos aqui instalando como vocês estão vendo veja bem quanto ele está instalando eu vou te mostrar que eu também eu tenho o hoje né eu vou no caso hoje vou mostrar aqui só que não com o tempo né ele pede para você comprar né esse meu aqui é o hoje dois mil e dezoito já um dos mais moderno e aqui quando ele abrir você vai ver que ele vai pedir para você no caso é colocar uma licença você comprar uma licença né certo você vai clicar aqui em documento em branco e às vezes ele quando você liga ele né ele pede para você não tá vendo aqui ó obtenha o office original tal tal sua licença não é original enfim né geralmente acontece isso quando seu office não é original vamos fechar aqui certo então vamos aqui pronto ele concluiu a instalação ele concluiu a instalação você clica em concluir certo e aí vamos abrir ele pela primeira vez tá ele aqui na tela do computador você clica em abrir e aqui gente ó tá o seu office né tá aqui ó seu office aqui você usa no caso né hoje né daqui hoje você clica daqui em hoje né aí ele vai abrir aqui essa algumas informações ok certo e aqui tá aqui ó né não pede nenhuma chave de ativação você pode clicar você pode clicar você pode né certo enfim se pode no caso pode 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 no caso ampliar a letra diminuir enfim aí você você sabe né você pode colocar letra no meio letra no canto letra pra lá pra lá ou pra cá certo sem nenhum problema né tem a questão de letra é a mesma coisa do outro né do urt né do da microsoft certo não modifica nada se a eu quero imprimir você vem aqui em arquivo se ver arquivo e aí você procura né imprimir e aqui vai mostrar no caso a sua impressora você imprime normalmente certo então então esta é uma ferramenta gratuita né não só o office como ele tem aqui não salvar mas também ele tem outros né tem planilha certo de desenhos aqui de coisas que você pode fazer a planilha certo né certo enfim tem várias opções opções para você usar mas o que é importa aqui no caso são né esse aqui que é o documento né o que importa é esse aqui para vocês certo tem tabelas nem enfim tem várias opções no caso que você já usa você sabe então gente esse era o vídeo que eu tinha para falar para vocês então vai deixando seu like se inscreva no canal e compartilha esse vídeo aqui você vai fazer muitos design muitas né entendeu vou só pegar um desenho aqui para te mostrar certo só para gente terminar o vídeo só pegar aqui uma imagem nessa para você ver certo vamos ver se tem alguma imagem aqui pronto você clica aqui em copiar então vamos copiar essa imagem você clica aqui em copiar vamos para o documento você clica em colar e aqui né tem tudo né todo o processo que você quiser né enfim para você colocar a culpa você colocar o tamanho enfim é de que você quiser né aí quem vai mandar no caso é você né você pode diminuir aumentar a imagem né do jeito assim que você acha melhor tá certo gente então é isso aí eu espero muito ter ter ajudado e com certeza né vamos trazer mais vídeos para você durante a semana então abaixo se você não consegue achar ou tentar é instalar no caso esse programa né eu vou deixar o link do programa é o link abaixo do vídeo para você e instalar certo gente então é isso aí até a próxima valeu fui